E a Polícia Militar de Rio Preto, gente, prendeu 13 pessoas durante a Operação Grande Envergadura. Os trabalhos que começaram ontem seguem até a próxima segunda-feira. Até agora, a operação contou com a participação de 94 policiais militares. Quase 300 pessoas foram abordadas. Os policiais apreenderam pés de maconha, porções de cocaína e dinheiro do tráfico. Vários objetos de furtos foram recuperados pela polícia.